Olá, hoje é segunda-feira, dia 6 de fevereiro, estamos começando o Diário do Rocio. Muito obrigado pela sua companhia, que bom que você tá aí. Começo de semana a gente sempre se restabelece, a gente sempre se fortalece espiritualmente para que a gente possa viver bem essa semana e é isso que eu desejo pra você. Nós teremos essa semana uma preparação muito especial, porque na próxima sexta-feira vamos receber aqui no Santuário do Rocio a caravana de Bom Jesus das Santas Chagas, lá da TV Evangelizar. Aliás, a TV vem também, então essa semana toda aqui no Santuário é de motivação, divulgação, pra que na sexta-feira à noite, às 19 horas, a gente possa encher o Santuário pra receber essa linda caravana e fazer uma linda noite de louvor e adoração. Também hoje o nosso tema é Procure Jesus. Como que você tem procurado Jesus? Porque às vezes a gente se acostuma a apenas participar de alguns momentos que nos colocam em sintonia com Jesus Cristo, mas sabia que é preciso a gente procurar, encontrar, renovar o nosso jeito de falar com Ele, de se encontrar com Ele, de se relacionar com Ele. Nós vamos ver daqui a pouco um texto bíblico do Evangelho de hoje que fala sobre essa procura. Quando Jesus estava na terra, as pessoas iam atrás, elas corriam atrás dEle, elas descobriam onde Ele estava, Ele não tinha como nem descansar direito, elas procuravam Jesus. Essa busca, esse sair de si em direção a Ele, faz toda a diferença e é isso que eu desejo pra você nessa semana toda, como a gente vai ver iluminados agora pela palavra de Deus. O texto de hoje é tirado de Marcos capítulo 6, versículo 55. Veja só que interessante, né? As pessoas colocavam os doentes nas macas, nas camas e saíam pelas estradas e a gente tem que lembrar que naquele tempo não tinha conforto, não tinha carro, não tinha nada disso. As pessoas iam na confiança porque elas sabiam, ouviam falar que Jesus estava ali naquela região. Veja que interessante a fé que move as pessoas a ir ao encontro de Jesus. Sabe que os santuários são lugares também de encontro com Jesus. Por isso que os santuários geralmente ficam em lugares distantes e a gente faz aquilo chamado de peregrinação. A gente peregrina até o lugar sagrado porque a gente quer se encontrar com o nosso Deus, com esse grande mistério da nossa fé. E aqui no Rocio a gente tem recebido pessoas de tantos lugares diferentes, é esse sentido. Iam porque sabiam que Jesus estava ali. Convido você pra fazer essa experiência. Faça uma romaria, participe de alguma peregrinação, vá aos lugares sagrados. O Santuário do Rocio é apenas um deles, mas tem tantos, dezenas, centenas de santuários espalhados pelo mundo inteiro. Faça essa experiência da fé, da peregrinação, do caminhar. Às vezes vem até sofrimento no meio disso, mas faz parte da sua experiência de fé. E por falar dessa experiência de fé, que é feita de várias maneiras, nós vamos agora ouvir uma experiência assim. vamos conversar com um amigo nosso aqui do Santuário, que participa da nossa vida pastoral, espiritual, e também da dinâmica da nossa comunicação. A nossa história é uma história muito inspiradora, principalmente porque o nome Verniz Ferrucci, do nosso empreendimento, ele já vem ligado à nossa fé matrimonial, nossa fé de família, né? A gente juntou os dois sobrenomes e para ficar uma empresa séria e com compromisso, mas principalmente com a fé em Deus, né? A gente, na verdade, tudo relacionado a Deus, a gente sempre coloca em primeiro lugar na nossa vida. Por ser situações difíceis, que não somente nós, todos os empresários, empreendedores, né? nos enfrentam diariamente, a fé tem que estar junto, né? Porque a gente passa por momentos difíceis, e principalmente Nossa Senhora, que nós estamos ali presentes sempre, ela convive conosco aqui dentro, nos orientando, nos dando paciência, nos dando conforto, mostrando a visão de futuro para a gente seguir, mesmo com os obstáculos, mas que a gente sempre seguir em frente. Então, assim, nunca desistir do sonho, por mais difícil que ele seja, sempre ter em mente esse sonho, trabalhar em cima dele, e trabalhar principalmente com honestidade, compromisso, paciência e com alegria, né? E principalmente você gostar do que você está fazendo, porque você, na verdade, você não vai trabalhar, você vai acabar vivendo o teu dia a dia mais leve. E claro que a consequência vem positivamente. Que história bonita, né? Tão legal a gente ouvir tudo isso. E se você também gostaria de fazer essa experiência, de partilhar a sua vida, entre em contato conosco, ajude a gente na comunicação, assim como o André, a Ana Paula, toda a família Ferroço já faz. Muito obrigado, desde já. Bom, hoje, segunda-feira, a nossa programação religiosa aqui no santuário é a missa pelos falecidos. Às 19 horas, a gente se encontra, reza, celebra, por aqueles que já voltaram para o céu. Se você puder vir presencialmente, seja bem-vindo. Se não puder, coloque nos comentários o seu pedido de oração. Também quero lembrar, mais uma vez, que na próxima sexta-feira, então, não se esqueça disso. Às 19 horas, nós vamos acolher aqui no santuário a caravana de Jesus das Santas Chagas, que vem lá de Curitiba, da TV Evangelizar, da Família Evangelizar. Vem o padre, vem os músicos, vem toda uma equipe para fazer esse momento de louvor, essa noite de louvor, que será transmitida ao vivo, aqui pelo santuário. Também quero lembrar que nós temos a campanha Filhos da Senhora do Rocil, e é muito importante que você nos ajude fazendo parte dessa campanha para apoiar aqui as nossas comunicações. Você está percebendo que tem novidades já, e muitas outras virão. Faça parte da campanha, ajude a gente, é só mandar um WhatsApp para esse número que aparece aqui, e as meninas vão entrar em contato para fazer o seu cadastro. Quem faz parte da campanha e faz aniversário, a gente celebra aqui no Diário do Rocil, como hoje temos dia 6 de fevereiro, Sidney Gomes, que é de Paranaguá, Anitta Maria Alves, de Paranaguá, Regina Célia Costa, de Paranaguá, e Everaldo Martins Neves, também de Paranaguá, membros da campanha. Muito obrigado, Deus abençoe, e Nossa Senhora sempre proteja. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda bênção, abençoai essa água que vamos usar para pedir a proteção contra toda doença e todo mal. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção que expressam nossa fé. Concedei a Deus que, utilizando-nos da água benta e desses objetos de devoção, possamos nos aproximar de vós com o coração puro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Água benta em casa é a bênção de Deus aí, pertinho de você. Bom proveito dessa graça divina. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.